Das muitas coisas do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança O aconchego do meu lar No fim da tarde, quando tudo se aquietava A família se ajuntava Lá no alpendre a conversar Meus pais não tinham Nem escola e nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro Trabalhavam sem parar Faltava tudo Mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso e o seu olhar Eu tantas vezes Viu meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um ele afagava E perguntava Quem fizer estripulia E mamãe nos defendia Tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha A viola alguém trazia Todo mundo então queria Ver papai cantar com a gente Desafinado Desafinado Meio rouco E voz cansada Ele cantava mil doadas Seu olhar no sol poente Correu o tempo Hoje eu vejo Hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Quando tantos não a tem E agora falam Do desquite ou do divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém E há tantos filhos Que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço E do carinho entre seus pais Se os pais amassem O divórcio não viria Chamam isso de utopia Eu a isso chamo Paz Muito boa noite É com muita alegria Que nós começamos mais um programa Direção Espiritual Obrigado pela oportunidade De estar com você De estar com a sua família Durante muito tempo Nós acreditamos que o divórcio Era uma realidade Que se estabelecia Entre marido e mulher Já vimos muitas pessoas Se divorciarem Na verdade Eu acho que boa parte Do que a gente presencia É um reconhecimento público Daquilo que nunca aconteceu Nunca houve casamento ali Casaram equivocados Casaram sem intenção De se casarem Casaram por uma aventura E depois De todos os desajustes Que são próprios De um relacionamento Que não amadureceu Que não se encaminha Para um amadurecimento As pessoas se cansam Umas das outras Durante muito tempo Nós acreditamos Que o divórcio Era apenas essa Manifestação pública De que os casais Não deram conta Fracassaram Não levaram adiante O projeto De fidelidade Que se prometeram Mas com o tempo A gente vem percebendo Que o divórcio Ele acontece Em todos os níveis De relação Dentro de uma casa É possível Que eu me divorcie Dos meus filhos Sim, é possível Que uma mãe Se divorcie De seus filhos Que o pai Se divorcie De seus filhos Que o irmão Se divorcie Do outro O divórcio Ele se estabelece Toda vez Que nós Deixamos De cultivar O vínculo Que nos torna Familiares Eu já falei Aqui muitas vezes Sobre isso Não tenho Menor receio De dizer Porque é uma Realidade Que toca A todos nós Nós não estamos Aqui no programa Para poder falar De uma realidade Que não existe De maneira alguma Nós abrimos mão De partir Da realidade Que nós vivemos Para poder falar Do ideal Que nós queremos Alcançar É claro Que todos nós Desejamos Uma família Feliz Não ideal Porque ideal Não existe Claro que todos nós Queremos uma família Onde os vínculos São cultivados Onde a fidelidade É um valor Claro que todos nós Desejamos muito Ter essa família Mas nós sabemos Que boa parte De nós não tem Não vamos negar Aquilo que nós sabemos Que está presente Na nossa vida Quantos de nós Já se sentem Sozinhos Neste mundo Mesmo tendo A casa cheia De gente Porque é estranho Isso né E é tão simples De entender Também ao mesmo tempo Nós temos A obrigatoriedade Do sangue E isso nos torna Familiares Eu tenho como Fazer um exame De sangue Comparar com o exame De um outro homem E dizer se aquele homem É meu pai ou não Tira um fio de cabelo Faz um exame De DNA E a gente Sem erro Consegue saber Se aquele homem É pai ou não Daquela criança Só que há uma outra Forma de ser pai De ser mãe De ser familiar Que não passa Pela obrigatoriedade Do sangue O filho adotivo Por exemplo Depois que uma criança É integrada À vida Daquela família Volte alguns anos Ali E pergunte Se alguém ali Tem coragem De dizer Que aquele menino Ou aquela menina Não é filho Daquele casal O tempo Nos torna Filhos uns dos outros O tempo Nos torna Irmãos O tempo Nos torna Marido e mulher Agora Quando nós Não cultivamos E este é um bom Exemplo Que serve Para muitos De nós Quando nós Não renovamos O vínculo Que o sangue Nos proporcionou Viver Em pouco tempo A gente se limita A ter o mesmo Sangue Mas já não Temos mais Familiaridade Já não Temos mais Intimidade Já não Temos mais Prazer De estarmos Juntos Porque alguma Coisa se Perdeu Sabe minha gente Nós quando Levantamos Essas questões Nós precisamos Ficar muito Atentos As situações Que provocam Nas O que Que faz Com que a gente Seja cada vez Menos Familiares O que Que faz Com que tantas Famílias Se limitem A ter o mesmo Sangue O que Que faz Que uma Casa Deixe De ser Lar E passe A ser Apenas Um aglomerado De pessoas Eu gosto Sempre de dizer A minha Casa É um Sentimento Que me Ocorre Não é Um aglomerado De paredes Apenas De móveis Que estão Ali dentro Não Tudo isso É importante Claro É bom Que a sua Casa Tenha Sua cara Que tem O seu Jeito As vezes As vezes Eu fico Muito intrigado Em ver Como as pessoas Constroem As suas Casas Deixando Aquela Construção Aquele processo Todo Nas mãos De arquitetos De decoradores E as vezes Nós quase Não interferimos No que O arquiteto Ou decorador Escolheu Colocar Dentro Da nossa Casa Não faz Sentido Isso A nossa Casa Precisa Ter a Nossa Cara Quando Nós Entramos Ali Nós Precisamos Nos identificar O mais Simples Que seja A mobília O mobiliário Que nós Temos O mais Simples Que seja Ele tem Que ser Parte Da gente Não é Que nós Ficamos Apegado A matéria Não É que a Matéria Nos ajuda A sentirmos Nos em Casa Então Quando eu Entro Na minha Casa Por mais Simples Que seja Provoca Em mim Um sentimento Bom Que me Faz Querer Estar Ali Tá Tudo Bem Essa é a Dimensão Material Mas Querer estar Ali Não é Apenas Não Se limita A um Querer Apenas Pela Matéria O sentimento Que nos Ocorre É Que naquele Lugar Existem Pessoas Que dão Significado A nossa Vida E isso Não é O sangue Que nos Dá Não é O sangue Que obriga Vínculo Volto a Dizer Podemos Até Partir De uma Obrigatoriedade Mas se Nós Não cultivamos O Respeito A Relação De Admiração De Carinho De Fidelidade Nós Nunca Vamos Nos Sentir Encorajados A dar O passo Depois Da Obrigatoriedade Do Sangue Que é A escolha Tá Bom Eu Sou Obrigado A Reconhecer A Minha Paternidade E às vezes Acontece Muito Isso Filhos Que ficam Numa luta No tribunal Para que Seus pais Biológicos Reconheçam A paternidade E alguns Até conseguem No documento Estão ali Entrarão Na herança Mas se o pai Não escolhe Aquela paternidade O vínculo Não se Estabelece Então a Escolha Será sempre Um detalhe Que vem Depois Da Obrigatoriedade Da Mesma Forma Como eu Continuo Escolhendo Ser Irmão Se por Motivos De decepção De Acontecimentos Que às Vezes Escapam Do nosso Controle Cria-se Uma indisposição Entre mim E meu Irmão Se eu Deixar De Escolher Reconhecê-lo Como meu Irmão Em pouco Tempo Ele se Torna Apenas Um Conhecido Um Parente Como Costumamos Dizer Da Mesma Forma Como nós Também Temos Amigos Que nós Trazemos Para Nossa Vida Esses Amigos Não Estão Vinculados A Nós Pela Obrigatoriedade Do Sangue Não Há Nenhuma Obrigação Mas A Gente Escolhe Escolhe Cultivar Aquela Pessoa Na Nossa Vida E a Escolha Quando Ela Vai Sendo Intensificada Quando Nós Vamos Buscando Aprofundar O Vínculo Com Aquela Pessoa O Amigo Se Torna Mais Que Um Irmão E não sou eu Que estou Inventando Isso Não A Sagrada Escritura Nos Diz E a Nossa Vida Confirma Sem Medo De Errar Você Que Agora Me Assiste Já Experimentou Ter Com Alguns Amigos Uma Intimidade Uma Alegria Que Talvez Você Não Tenha Nem Mesmo Experimentado Com Seus Irmãos De Sangue Nós Temos Domínio Sobre Isso Não Nós Não Temos Domínio Sobre Isso Os Encontros Eles Vão Estabelecendo Esses Vínculos Você Por Exemplo Se Casou Com Um Homem Que Você Nem Sabia Que Existia Olha Que Responsabilidade Você Escolheu Ter Os Seus Filhos Com Este Homem Você Escolheu Ter A Sua Continuidade Com Essa Mulher Olha Como É Importante Saber Escolher Ainda Essa semana Eu tenho Falado Muito Sobre A Ambiência Afetiva Tenho Falado No Meu Instagram No Meu Twitter Porque Eu acho Importante A gente Pensar Nisso A Qualidade Da Nossa Vida Depende Da Nossa Ambiência Afetiva E O Que É Ambiência Afetiva São Os Amores Que Nos Rodeiam São Os Sentimentos Que Nos Rodeiam E As Pessoas Despertam Em Nós Esses Sentimentos Por isso Nós Vamos Ficar Muito Atentos O Que Que O Outro Está Provocando Em Mim O Que Que O Outro Está Despertando Dentro De Mim Ele Me Desperta Coisas Boas Ou Ele Me Desperta Coisas Ruins Qual É A Influência Que Ele Está Exercendo Sobre A Minha Vida Tenho Falado Muito Sobre Isso Um Homem Casado Que Quiser Continuar Fiel A Sua Esposa E Seus Filhos Ele Tem Que Ser Muito Honesto Com Os Companheiros Que Ele Tem Na Vida Com As Pessoas Que Se Dizem Amigas A Onde Essas Pessoas E Esses Companheiros Lhe Levam O Que Que Eles Despertam Em Você Eles Reforçam O Seu Desejo De Ser Fiel A Sua Esposa E Seus Filhos Ou Eles Fragilizam A Sua Fidelidade Te Convidando De Repente Para Alguns Programas Que Não Tem Nada A Ver Com Seu Desejo De Ser Fiel A Sua Esposa E Seus Filhos Sim Eu Preciso Ficar Atento Ao Que O Outro Me Propõe Isso É Ambiente Afetiva Para Para Eu Ser Fiel A Aquilo Que É Importante Para Mim Eu Tenho Que Estar Cercado De Pessoas Que Me A Ser Fiel A Isso O Outro Acaba Exercendo Uma Influência Muito Maior Do Que Nós Imaginamos E Isso É Familiar Idade Nós Precisamos Compreender Cada Vez Mais O Conceito De Família Como Todo Aquele Arranjo Emocional Que Nós Temos Ao Nos Redor Influenciando Nos E Eu Sei Que Também Você Em Algum Momento Da Sua Vida Chegou A Triste Conclusão De Que A Influência Que Você Estava Recebendo Dentro Da Sua Casa Não Era Boa As Vezes Nós Temos Uma Forma Muito Estranha De Tratar As Pessoas Que São Mais Próximas De Nós Desmotivando As Acentuando Excessivamente Os Defeitos Delas Você Já Deve Ter Sentido Isso Você Já Deve Ter Sofrido Isso O Quanto O Contexto Familiar Quando Ele Não É Saudável Ele Pode Sufocar As Nossas Possibilidades Eu Que Venho De Um Lar Que Enfrentou Muito O Problema Do Alcoolismo Eu Sei Dizer O Quanto O Alcoolismo Fez Mal A Minha Casa E O Quanto Continua Fazendo Naqueles Que Ainda Não Fizeram Um Pacto Com A Verdade Que É Olhar No Espelho E Dizer Para Si Mesmo Eu Sou Alcool Atra Eu Preciso De Mas Mas Você Que Também Talvez Tenha Sofrido O Mesmo Que Eu Sabe Perfeitamente O Quanto Um Pai Alcoólatra Um Irmão Uma Mãe Podem Provocar Feridas Profundas Dentro De Nós Sobretudo Quando Somos Crianças E Ainda Não Temos A Capacidade De Nos Proteger De Tudo Isso Sim Porque Uma Criança Ela Ainda Não Tem Os Filtros Da Proteção Eu Gosto Sempre De Salientar Isso Na Lida Com Seus Filhos Cuidado Com Aquilo Que Você Vive Na Frente Deles Eles Ainda Não Têm O Filtro Da Maturidade Eles Ainda Não Estão Emocionalmente Fortes Para Poder Presenciar Algumas Coisas Então Às Vez O Nosso Lar Da Mesma Forma Como A Televisão Coloca Esse Programa Não É Permitido Para Menores De 18 Anos Lamentavelmente Nós Precisamos Reconhecer Que Às Vez As Nossas Casas A Forma Como Nós Vivemos Dentro Delas O Que Nós Dizemos Uns A Os Outros É Tão Impróprio Também Para Um Menor De 18 Anos Mas Mas Como Não Há Lei Para Proibir Isso Nós Estragamos As Pessoas Dentro Das Nossas Casas Quantos Filhos E Filhas Estão Sendo Estragados Pela Irresponsabilidade De Seus Pais Que Não Se Atentaram Que Depois Que A Gente Se Casa As Nossas Escolhas Precisam Ser Coerentes Com Aquilo Que A Gente Escolheu Que É Se Casar Depois Que A Gente Se Casa E Põe Um Filho No Mundo Você Tem Que Ter Muito Mais Responsabilidade Sobre Seu Comportamento Porque Você Está Educando Essa Criança Que Lhe Observa Aí Depois Vira Um Marginal Um Assassino A Gente Não Sabe Por Que Às Vez Os Nossos Filhos Caem Tão Cedo Na Specializada Nas Drogas Porque Nós Não Sabemos Mas Talvez A Gente Tenha Negligenciado O Exemplo Que Dávamos A Eles É Como O Pai Fumante A Mãe Fumante Dizer Ao Filho Que Não Fume Que Autoridade Eu Tenho Como Pai Como Mãe De Negar Que Meu Filho Ou Propor Né Porque Enquanto Ele É Menor Você Tem Autoridade Sim De Negar Dizer Não Vai Fumar Pronto E Acabou Mas Dificilmente Essa Criança Vai Entender Que Não Fumar É Uma Questão Inteligente É Proteger-se É Proporcionar Mais Saúde Ao Corpo E Eu Me Lembro Minha Gente Uma Das Coisas Mais Bonitas Que Eu Vivi Com Meu Pai Foi Justamente Uma Vez Que Meu Pai Sempre Foi Um Homem Muito Bom Sempre Problema Dele É Quando Bebia Uma Pinga Virava Outra Pessoa Num Primeiro Momento Muito Mais Amoroso O Meu Pai Quando Ele Estava Alcoolizado A Primeira Fase Do Alcool Nele Era Deixá-lo A Flor Da Pele Então Ele Abraçava A Gente Ele Beijava A Gente Coisa Que Ele Não Fazia Quando Estava Sóbrio Meu Pai Era Muito Sério Muito Silencioso E As Demonstrações De Amor Que Eu Tinha Do Meu Pai E As Falas Mais Eloquentes Dele Era Quando Ele Estava Alcoolizado Mas A Segunda Fase Do Alcoolismo Do Meu Pai Era Sempre Um Tom Agressivo Que Vinha As Duas Primeiras Horas Ele Ficava Carinhoso Depois Ele Ficava Agressivo E A Minha Mãe Muitas Vezes Sofreu Com Essa Agressividade Então Eu Me Lembro Que Numa Segunda Feira Depois Porque O Fim De Semana Era Sempre Muito Difícil Para Nós De Maneira Especial Para Mim Que Ia Passear Ficava Eu E Minha Mãe Acho Que É Por Isso Que Eu E Minha Mãe Temos Uma Ligação Tão Bonita Tão Delicada De Tanta Cumplicidade Porque Eu Via O Sofrimento Dela E Eu Ali Um Menino De Cinco Seis Anos Já Ajudando De Alguma Forma Segurar Aquela Mulher E Eu Me Lembro Que Numa Segunda Feira Depois Daquele Final De Semana Terrível Que A gente Teve Eu Tremendo Com Muito Medo Eu Me Aproximei Dele E Perguntei Se Ele Me Amava E Ele Imediatamente Ficou Engasgado Diz Que Sim E Eu Falei Para Ele Se Pelo Amor Que Ele Tinha Por Mim Ele Era Capaz De Parar De Beber Ele Não Me Respondeu Ele Chorou E Eu Me Lembro Que A partir Daquela Conversa O Meu Pai Começou A Colocar Acho Que Na Pauta Da Vida Dele A Possibilidade De Pensar Nos Outros No Momento Em Que Ele Servia O Primeiro Cálice De Cachaça Ele Entrou No A Que Aliás É Um Grupo Que Eu Reforço Sempre A Importância Dele Na Nossa Sociedade Que É O Grupo Dos Alcoólicos Anônimos Que É Uma Ajuda Psicoterapeuta Maravilhosa De Testemunho De Irmão Que Vai Em Busca Do Outro Eu Me Lembro Que Os Companheiros De A Do Meu Pai Eram Completamente Diferentes Dos Companheiros De Bebedeira Eles Chegavam Em casa Para Resgatar O Meu Pai Ao Passo Que Os Outros Chegavam Para Trazer A Destruição Para Os Convites Que Fragilizavam O Meu Pai Como Homem Claro Que Meu Pai Era Livre Para Escolher Qual Dos Dois Grupos Ele Queria Colher Mas Quando A Fragilidade E O Vício Está Estabelecido Dentro De Uma Pessoa É Claro Que Ela Vai Reagir A Aquele Que Propõe O Alimento Do Vício Mas A Medida Que Os Companheiros Já E A A Gente Sentia Tão Aliviado Quando Eu Pelo Menos O Que Salvou Meu Pai Foi O Sebastião Marido Da Tia Ló A Mesma Mulher Que Me Salvou Eu Me Lembro Direitinho Do Tião Descendo A Rua Indo Lá Em Casa Incentivando Meu Pai A Participar Das Reuniões Meu Pai Num Primeiro Momento Reticente Não Gostando Muito Da História Mas Muito Educado Meu Pai Sempre Foi Um Homem Muito Polido Muito Educado Não Eu Vou Sim Vou Participar Um Dia E Adiou Muitas Vezes Essa Essa Primeira Participação Dele Mas Um Dia O Tião Venceu Os Amigos Da Bebedeira E Meu Pai Venceu O Álcool E Naturalmente Transformou As Influências Dentro Da Nossa Casa Então Às Vezes É Uma Pessoa Com A Sua Atitude Que Destrói A Ambiência Afetiva Da Família Quantos Filhos Perdidos Nas Drogas Retiram Sossegos Dos Pais Eu Meu Gente Eu Já vi Muito Pela Minha Vida Pais Que Perderam Completamente A Alegria De Viver Por Causa Do Vício Dos Filhos É Muito Triste Você Ver Um Filho Que Você Pôs No Mundo Que Você Lutou Por Ele De Repente Ser Ficar Perdido Incapaz De Dizer Não Aquilo Que O Destrói É Por Isso Que Nós Precisamos Ter Uma Consciência Cada Vez Mais Esclarecida Dos Vícios Socializados Que Estão Por Aí Destruindo As Nossas Casas Destruindo As Nossas Famílias E É Você O Primeiro Guardião De Tudo Isso E Quando Eu Digo Você De Maneira Especial Aquele Que É Responsável Pela Dificuldade Da Harmonia Emocional Dentro De Casa E Não É Só O Vício Que Nos Torna Indispostos A Harmonia Às Vez O Nosso Temperamento O Nosso Jeito De Ser Às Vezes Nós Somos Uma Pessoa Tão Difícil Às Vezes Nós Somos Um Ser Humano Intragável Basta A gente Chegar Para A gente Quebrar A Harmonia Da Casa Então Então Não É Só Vícios Que Nós Podemos Ser Encontrados Em Massos De Cigarros Em Cigarros De Maconha Cocaína Crack Todas As Outras Drogas Muito Comuns Hoje Também No uso De Remédios Quantos Amigos Meus Enfrentando Dificuldade Com Seus Filhos Viciados Em Remédios Também Nós Precisamos Passar No Crivo Da Reflexão O Nosso Jeito De Ser O Nosso Temperamento Os Nossos Excessos Os Vícios Emocionais Que Nós Temos De Às Viver Colocando Defeito No Outro De Não Acreditar Que O Outro Possa Ser Capaz De Mudar Nosso Pessimismo Quantas Vezes Minha Gente O Nosso Pessimismo Influencia Negativamente Os Nossos Filhos Eu Sei Que A A A A A A A A A Há Um Curso Preparatório É Na Lida Que Você Aprende A Ser Pai Mãe E Às Vezes O Filho Chegou Já O Casamento Já Foi Porque Estava Grávida Não Não Deu Deu Nem Tempo De Vocês Aprenderem A Ser Marido E Mulher Já Precisaram Aprender Ser Marido E Mulher E Mãe Pai Isso É Um Desastre Eu Sei Que As Edificações Familiares Não São Pautadas A Partir Dos Caminhos Que Deveriam Ser Corretos Então Às Vezes Nós Vamos De Forma Muito Atropelada Sendo Pai Sendo Mãe Então Nós Precisamos Tomar Muito Cuidado Para Que Os Vícios Emocionais Do Nosso Caráter Da Nossa Personalidade Não Sejam Passados Para Os Nossos Filhos Volto A Dizer Não Deu Tempo De Se Curar Para Ter O Filho Mas Faça Um Esforço A Partir Do Momento Que Você Põe O Filho No Mundo Preste Bastante Atenção No Que Você Está Transmitindo Para Esta Criança Se É Positivo O Que Você Está Ensinando Se O Que Você Está Vivendo Diante Dela Contribui Para A Maturidade Emocional Dessa Criança Para Harmonia Do Lar Padre Zezinho Fala Que Para Muitos Isso É Uma Utopia Mas Não É Para Nós Que Somos Cristãos Porque O Cristianismo É Uma Arma Suficiente Para Nos Transformar Volto A conversa Que Eu Tive Com Meu Pai Se Eu Não Sou Capaz De Mudar A Minha Vida Por Amor Aqueles Que Eu Coloquei No Mundo Eu Preciso Questionar O Amor Que Eu Digo Ter Pelos Que Eu Coloquei No Mundo Se Você Sabe Que As Suas Escolhas Infelizes Eu Não Estou Falando Dos Detalhes Da Sua Personalidade Que A Sua Mãe Não Gosta Não Tô Falando Disso Nós Temos A Liberdade De Ser Quem Somos Eu Estou Falando É Daquilo Que Lhe Destrói Estou Falando É De Tudo Aquilo Que Nós Sabemos Que É Nocivo Para Nós Se Se Como Filho Sei Que O Meu Comportamento O Meu Jeito De Ser Está Destruindo O Coração Da Minha Mãe Se Eu Tenho Amor Por Ela Vou Fazer De Tudo Para Me Livrar Desses Vícios Não Quero Destruir O Coração Da Minha Mãe Então Vou Fazer De Tudo Para Podar Dentro De Minha Aquilo Que É Um Obstáculo Na Minha Relação Com Ela E Isso Minha Gente Nós Fazemos Toda Vez Que Nós Precisamos Fazer Toda Vez Que Nós Queremos Que Um Relacionamento Dê Certo Nenhum Relacionamento Está Imune A Terminar A Acabar Nenhum Amor Está Preservado Para Ser Eterno Ele Será Se A 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 Se Nós Escolhermos Amar Aquela Pessoa Com Quem A Gente Se Casou Nós Teremos Um Dever De Casa Para Fazer Se Eu Escolho Amar Os Amigos Que Eu Construí Ao Longo Da Minha Vida Eu Tenho Um Dever De Casa Para Fazer Com Eles Se Eu Escolho Amar Os Filhos Que Eu Coloquei No Mundo Eu Tenho Uma Dinâmica Diária A Ser Cumprida Para Que O Amor Seja Efetivamente Mantido E Ele Evolua Porque O Amor De Ontem Não Serve Para Hoje O Amor De Hoje Não Servirá Para Amanhã O Amor Não É Um Recurso Estocável E Nem Tampouco Podemos Amar Por Procuração Não A Gente Ama Estando Presentes Nós Amamos Estando Presentes É Através Do Vínculo É Através Da Construção Consciente Desse Vínculo Que Pode Sim Ser Para A Vida Toda Se Estivermos Dispostos A Fazer A Vida Toda Acontecer Agora Nós Vamos Para Um Rápido Intervalo E A Gente Volta Já Já Com Programa Direção Espiritual Estamos De Volta Com Programa Direção Espiritual Muito Obrigado Pela Sua Companhia Obrigado Pela Divulgação Que Você Faz Lembrando Que O Sistema Canção Nova De Comunicação É Um Veículo Católico Cristão Que Não Tem Nenhum Patrocinador Nós Vivemos Esta Grande Rede Funciona A Partir Da Colaboração De Todos Os Que Acreditam No Que Acontece Eu Sempre Digo Minha Gente Que A Canção Nova É Feita De Pessoas Que Têm Defeitos Igual A Gente Todos Nós Aqui Temos Defeitos A Comunidade Está Cheia De 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 Mas Tem Uma Coisa Que Aqui A Gente Percebe Que Nunca Deixa De De Ser Nem Aqui E É Por Isso Que A Gente Fica Muito Feliz Eu Tenho Um Enorme Prazer De Estar Aqui De Fazer Parte Dessa História Não Com a Frequência Que Eu Gostaria Tenho Uma Vida Que Às Vezes Não Me Permite Estar Aqui Sempre Mas Para Mim É Uma Alegria Muito Grande Poder Me Unir A Canção Nova E Fazer Este Bem Imenso Através Do Você Que Ainda Não É Se Quiser Nos Ajudar Se Quiser Ajudar A Canção Nova Com A Quantia Que Você Puder Aqui Não Nada 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 Deixa De Ser Usado Para A Evangelização E Nós Temos Aqui Também A Editora Temos Os Produtos De Evangelização Se Você Quer Presentear Alguém Qual Com Uma Palavra Que Vai Fazer Bem Com Uma Boa Música Uma Boa Leitura A Canção Nova Tem Uma Série De Opções E Dentre Elas Aqui O Meu CD Filho Do Céu Que Eu Lancei No Ano De 2006 Não É Isso 2007 Ou 2007 Isso Que Nós Relançamos O Ano Passado No Osana Se Você Quiser Também Tem Nas Redes Nas Plataformas Digitais Você Que Já É Assinante Do Spotify Procure Lá Padre Fábio De Melo Filho Do Céu Há Músicas Muito Especiais Aqui Uma Delas Que Eu Gosto Muito Que É Não Desista Do Amor Temos Também Aqui O Livro Novo Por Onde For O Teu Passo Que Lá Esteja O Teu Coração Neste Livro Eu Faço Uma Reflexão Que Eu Considero Muito Pertinente Para Os Dias De Hoje Que É Justamente A Às Vezes Nós Ficamos Terrivelmente Acostumados A um Estilo De Vida Que Não Corresponde Aquilo Que Nós Podemos Viver Nós Às Vezes Nos Nivelamos Muito Por Baixo Nos Acostumamos Ao Mesquinho Que Já Alcançamos De Nós A Pouca Medida Que Já Alcançamos De Nós E Às Vezes A Gente Está Infeliz Não Tem Coragem De Reconhecer Precisamos Fazer Mudanças Na Nossa Vida E Sempre Deixamos Para Depois Achando Que Esse Depois Já Está Garantido Quando Na Verdade Não Está O Único Tempo Que Nós Temos É O Agora E O Livro Nos Ajuda A Pensar Essas Necessidades Ou Melhor Nos Faz Pensar A Necessidade De Ficar Atentos Aquilo Que Nós Estamos Vivendo E Honestamente Responder Se Onde Nós Estamos É Onde Nos Pediu Que Estivéssemos O Coração Minha Gente Nós Vamos Retomar Os Shows Agora No Mês De Julho O Amor Me Elegeu Nós Nós Vamos Passar Por Alguns Lugais Do Brasil Quero Dizer Que Já Estou Me Aposentando Com Trabalho Da Música Tudo Indica Que Esse Será O Meu Último Ano Fazendo Esse Trabalho Que Eu Faço De Evangelização Pela Música Tenho Refletido Muito Pedido Muito A Deus Que Me Ajude A Decidir Isso Mas Estou Muito Certo De Que O Meu Tempo Com A Música Já Deu Pretendo Ficar Noutras Frentes De Evangelização Mas Vamos Trabalhar Enquanto Temos Os Compromissos Marcados Se Deus Quiser No Dia 21 De Julho Agora Nós Estaremos Em São Paulo No Credicard Hall Você Que É De São Paulo Capital Você Que É Da Redondeza Dia 21 De Julho A Partir Das 19 Horas Nós Temos O Show O Amor Me Elegeu No Credicard Hall É No Domingo Dia 21 É Domingo Depois Nós Teremos Alegria De Estar No Hallelujah Em Fortaleza Talvez Uma Das Maiores Festas Católicas Festivais Musicais Do Mundo Fortaleza Comunidade Shalom Que Há tantos Anos Proporciona Esta Diversão Tão Saudável São Shows De Evangelização Mas Também São Shows É Melhor São Shows De Evangelização Que Proporcionam Muita Alegria Muito Bom Gosto O Festival Hallelujah Cresce A cada Ano O Ano Passado Tinha Uma Média De 300 Mil Pessoas Por Noite Então 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 Que De Fortaleza Você Que Cearense Que Tem A Oportunidade De Ir Para O Hallelujah Procure Saber A Programação Através Dos sites Da Comunidade Shalom E Eu Estarei No Dia 26 O Meu show Vai Ser Às 22 Horas Então Dia 26 De Julho Às 22 Horas A Minha Presença Confirmada No Hallelujah Depois No Dia 27 Às 20 Horas Eu Estarei Em Currais Novos No Rio Grande Do Norte Dia 27 De Julho Então Às 20 Horas Em Currais Novos No Rio Grande Do Norte O Local É Do Rei Casa Show Depois No Dia 28 De Julho Eu Estarei Na Área Externa Do Parque Disposição Doutor Emílio Cavalcante Em Limoeiro No Pernambuco Então Dia 28 De Julho Teria Oportunidade De Estar Pela Primeira Vez Na Cidade De Limoeiro No Pernambuco O Show É Mais Cedo Às 18 Horas Nós Contamos Com Vocês Então Dia 21 Crede Carrol Dia 26 Fortaleza Dia 27 Currais Novos E dia 28 Em Limoeiro E não está aqui na minha agenda Mas no dia 23 Eu estarei com a minha querida amiga Elba Ramalho Num projeto novo que nós fizemos Nós vamos fazer alguns shows este ano Pelo Brasil Eu e Elba É O primeiro show no dia 23 de julho É no Rio de Janeiro No Oi Casa Grande Então você é nosso convidado para estar conosco Se você entrar também na agenda do Na Casa do Teatro Oi Casa Grande Onde você vai ver Que no dia 23 de julho Eu e Elba Ramalho estaremos lá Se você ainda não escreveu Ainda dá tempo Nós temos algumas vagas Não são muitas mais Para a nossa peregrinação na Itália Para quem não sabe Eu faço este trabalho de evangelização também com a Canção Nova Em parceria com a obra de Maria Nós temos roteiros espirituais E em outubro nós vamos sair No dia 1º de outubro Nós vamos já começar o mês embarcando Para Milão Faremos uma viagem muito bonita pela Itália Terminaremos em Roma no dia 12 de outubro Você é o nosso convidado Ligue Descubra Como é que você faz Para estar conosco Nesta peregrinação de outubro De 1º a 12 de outubro É uma oportunidade que você tem De fazer uma viagem cultural De muito bom gosto Nós vamos passar pelos lugares Mais importantes da Itália E ao mesmo tempo Fazer um retiro espiritual comigo Uma agradável convivência Com missas todos os dias Com as nossas reflexões Então a gente Alimenta o corpo Alimenta a mente Com cultura E espiritualidade Cleober, boa noite Muito obrigado pela sua presença Meu querido Christian Mais uma vez Não estando presente Não sabemos Só Deus sabe Só Deus e a Virgem sabe Por onde aquele menino Está veraneando Nós todos aqui no frio Ele deve estar no verão da Europa Fino como ele é Tenho aqui um e-mail De uma questão que É muito recorrente aqui Muitas pessoas Pedindo uma reflexão sobre isso Padre Fábio Eu tenho 40 anos Uma filha de 7 anos Que mora comigo E eu estou num relacionamento Com uma moça Que tem apenas 20 anos Já conversamos Sobre a diferença de idade Já li muitas coisas Sobre a diferença de idade Vi os prós Os contras De um relacionamento Com tanta diferença Mas o que o senhor Pode me aconselhar Sua sabedoria Tem me ajudado Meu filho Primeiro que não existe regra O amor pode acontecer Nas mais diversas Fases da nossa vida O que você precisa Equalizar É que às vezes Um homem De 40 anos Já está no momento Da vida Com expectativas Completamente diferentes De uma menina De 20 Eu acho que a diferença De idade Só é um problema Quando você Não tem Essa equalização Das expectativas Do que nós esperamos Viver Eu já acompanhei Casos por exemplo De uma pessoa Com 28 anos Casar-se com um homem De 50 e poucos Ah Não tem nenhum problema Desde que as expectativas Estejam Adequadas Equalizadas O homem já não queria Mais ter filhos A mulher Ainda não tinha sido mãe E tinha um forte desejo De ser Como é que vai fazer? Como é que resolve Esse impasse? E o que você precisa Também ter Maturidade Para entender É que o tempo Às vezes Pode ir Causando ainda Mais abismos Entre você E a pessoa O amor Para acontecer Ele precisa De pontes Nós precisamos Ter situações Em comum É isso que faz Uma família Se manter unida Quando nós temos Interesses em comum É muito difícil Você manter Um relacionamento Com uma pessoa Que já não quer A mesma coisa Que você Nós anteriormente Falávamos Que quando O homem casado Começa a ter amizades Que o retiram De seu núcleo De um homem casado O casamento Pode ir por água abaixo Por causa das influências Das pessoas Sim, porque Se de repente Naquele momento Da vida Você começa A ter expectativas Muito diferentes Da sua esposa Vai ser difícil Manter o vínculo Com ela A mesma coisa O contrário Se você Como mulher Aos cinquenta e poucos Anos de idade Começa a sair Com as menininhas De vinte E o seu marido Não entra No grupo Não entra Na história Daqui a pouco Você pode desenvolver Interesse por uma outra Pessoa E você começa A abrir portas Para ter situações Que de repente Você não tenha como Depois controlar O que faz Com que os relacionamentos Durem É justamente Quando eles começam A construir Questões em comum Por exemplo Um casal Que já está Há vinte anos Juntos E ainda não tem filhos Vai chegando Um momento Em que eles deixam Claro Não estou dizendo Que é uma regra Estou dizendo Que pode acontecer De porque Não tem filhos Acabam que Cada um Vai por um lado Vai procurar Contentamento Em algumas situações O outro Se os projetos Não estão juntos E às vezes Um filho É uma boa forma De coincidir Os projetos Ou de fazer Com que pelo menos Eles se encontrem Nesses projetos Vai ficando muito difícil O relacionamento Nós falávamos Que o relacionamento Só é possível Só é durável E todos eles Minha gente Não estou falando Apenas do relacionamento Entre marido e mulher Todos eles Relacionamento de amizade Afiliação A fraternidade Os relacionamentos Só duram Quando nós escolhemos A duração Quando nós Por livre E espontânea vontade Escolhemos Continuar Com aquela pessoa Construindo o vínculo Nós falávamos Que o vínculo Ele não está garantido Ninguém está garantido Nessa vida Ah nós casamos E somos muito apaixonados Uns pelo Um pelo outro Isso pode mudar Da noite para o dia Basta que a gente Se descuide Porque o alimento Do amor É justamente A vida cotidiana Eu acompanhei Uma separação De um casal De amigos Que era muito Improvável A separação Porque eles se davam Tão bem Eram tão bonitos Tão jovens E como não tiveram Filhos Ele começou A trabalhar demais A voltar muito tarde Para casa Ela começou A ter o hábito De sair com as amigas Porque ele nunca Estava em casa E de repente Sem que eles Tivessem percebido O vínculo Foi sendo fragilizado E como é difícil Depois que fragiliza Depois que se distancia Querer reatar Então às vezes O nosso estilo De vida Ele traz justamente Aquilo que nós Queríamos Que fosse mantido E o casal Se separou Porque mais cedo Ou mais tarde Fica insustentável Não há mais encontro Não há mais Cumplicidade Eles deixam De estar presentes Um na vida Do outro Porque São projetos Muito diferentes O outro Só trabalha Quando chega em casa Já está muito cansado Final de semana Continua trabalhando A mulher Já saindo Com as amigas Do tempo de solteira Ou que já estavam Separadas Em pouco tempo Os interesses Vão sendo modificados Minha gente E depois É aquele sofrimento Que você reconhece O amor que você tem Pelo outro Mas já não é mais Um amor de marido E mulher Transformou-se Em uma outra coisa E marido e mulher Precisam manter Esse amor Que fez com que Eles construíssem Uma família Mas não é mágica É dia a dia Um cuidando Para estar bem O outro Correspondendo A este cuidado Sim Quanto mais tempo Você conseguir Ser bonita Lute para ser Vai chegar um momento Que não vai ter Muito recurso Você também Às vezes um homem Se casa A barriguinha Vai crescendo Ele vai ficando Relaxado Em pouco tempo Os câmeras Estão tudo Passando a mão Na barriga Em pouco tempo Claro É bom Que o marido Continue atraente Para a sua esposa Faça Faça lá O seu trabalho Com o seu corpo Com a sua saúde É uma forma De você Continuar Dizendo para ela Olha Eu me cuido Para você E a mulher A mesma coisa Retomar O romantismo Que às vezes Vai ficando Deixado de lado O romantismo Acende o coração Minha gente Pequenos gestos No dia a dia Na relação O bilhetim Que você deixa Mulher é tão sensível Para isso Homem também É muito sensível Para isso Para essas pequenas Manifestações De afeto Que vão construindo Enfim Não há fórmula Mágica Não há nenhuma Fórmula Que nós podemos dizer Que funciona É assim Não Cada um Na lida Dos seus amores Na lida Com seus amores Com seus vínculos Vai descobrindo Aos poucos Como fazer Para que esse vínculo Seja duradouro E eu desejo Do fundo Do meu coração Que você acerte O passo Que você seja Capaz de perceber Se você Não está Colocando Seu casamento Em risco Com aquelas amizades Com aquelas escolhas Seja honesto Olhe para a família Que você construiu Não troque Essa família Por uma paixão Que não vai Que não vai Definitivamente Não vai Lhe fazer um homem Mais feliz Cuidado com o fogo Da paixão Ele pode lhe dar Aquela ilusão De que você Não gosta mais Da sua esposa Gosta sim O que você está É iludido Pela outra possibilidade Dê tempo Tenha paciência Com você Equalize Esse sentimento Olhe para os seus filhos Olhe para a casa Que você construiu Redescubra o prazer De estar ali Com eles Redescubra o prazer De viver em família Você que é irmão Que é amigo Eu não sei qual é o vínculo Que hoje você precisa Passar no filtro da reflexão O fato é que Todos nós Necessitamos Diariamente Pensar Se o investimento Que nós estamos fazendo Nos relacionamentos Que a gente assumiu É o suficiente Para a gente Continuar feliz E se não for Altere Enquanto é tempo Que o Deus Todo-Poderoso Derrame sobre nós O entendimento A lucidez Para alterar Na nossa vida Tudo aquilo Que precisa ser Modificado Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Até a semana que vem Se Deus quiser Eu tantas vezes Viu meu Pai Chegar cansado Mas aquilo Era sagrado Um por um Ele afagava E perguntava Quem fizer estripulia E mamãe Quem nos defendia Tudo aos poucos Se ajeitava O sol se punha A viola Alguém transia Todo mundo Então queria Ver papai Cantar com a gente Desafinado Meio rouco E voz cansada Ele cantava Mil toadas Seu olhar E o sol Poente Deixem-se 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 Obrigado.